Meus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem Ti, o meu Senhor. Como Tu sabes de mim, quando sentas o meu coração, diz que Tu não podes ver dentro de mim. Como eu adianto me dar as passões a mim, me perdoe só um lugar, nada posso ocultar. Sei que a Tua vida está, leva a minha vida mais uma vez, o que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos foram sem mim. E em sentar Tua paz, Tua paz, Senhor. Por isso vamos cantar junto os Teus olhos revelam que eu. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem Ti. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti. Eis que tudo podes ver dentro de mim. Eu levo a minha vida a uma só verdade. E como me solas, nada posso esconder e não sou nada sem ti. Sei que não posso esconder e não sou nada sem ti. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Eu sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. E os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. E os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Cardiça, Cardiça com a ней e nãoслida da Tua paz e pós que tu tárum com o céu. Aleluia... Nos braços de Jesus tudo acontece. Coisas boas acontecem quando você se entrega aos braços de Jesus. É bem? Aleluia... O que é isso? 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 O rato, o que é isso? Amém. Nós sempre queremos estar na presença de Deus. Amém. 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 A paz desse amor. E vem do alto. Jesus vem do alto. A Ele nós nos consagramos. Valeus pra o dia, Jesus. A Ele vem a consagração para nossas vidas, a Ele toda honra, toda glória, por isso que nós estamos aqui toda terça-feira, não desistimos de nos consagrar para Jesus, para que você venha ter alimento, para com a alma, que é a palavra de Deus, esses louvoros que nós estamos inventuando, é a palavra de Deus no teu coração, você crê, faz assim, então receba na sua vida, fala para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. A Ele vem a consagração para o teu irmão, recebe aí irmão. Vamos lá. 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 Vamos lá.